Música Cronograma de obras, o senhor pode anunciar em relação que os serviços estão sendo agora autorizados ao início aqui em Sidonete? Nós assinamos uma ordem de serviço no valor de 254 mil reais para investimento em águas, esse é um investimento pequeno, rápido, e o investimento maior e esperado por toda a comunidade, pelas lideranças políticas, pelo prefeito Dautro, pela Rosângeles, por toda a Câmara de Vereadores, era questão do que tange a questão da coleta, tratamento de esgoto. Adquirimos a área, tivemos um problema aqui na demora na aquisição da área, adquirimos a área por 425 mil reais, já está adquirida, e agora licitada, contratada, e hoje assinamos a ordem de serviço para que a empreiteira, já se estabelecendo aqui em Sidonete, possa iniciar a obra. Então, o cronograma é imediato, a empresa já está montando os seus canteiros, e eu acredito que já agora, em janeiro, início de janeiro, nós já temos o início da construção da estação de tratamento de esgoto, do emissário, e a partir da construção da estação de tratamento de esgoto e do emissário, nós termos as redes e a coleta domiciliar que se inicia, com 625 ligações, aparentemente pequena, mas, obviamente, que nós já estamos correndo atrás de alavancar recursos federais e recursos da própria Sanessu, para que nós possamos, quem sabe até 2014, ampliar extensivamente essa rede. Lógico que o ponto essencial está feito, que era o básico, a estação de tratamento de esgoto, que é o investimento mais pesado, isso já se inicia já no início de janeiro. Essa estação deve ficar pronta em quanto tempo? Olha, a previsão é de que as obras todas estejam concluídas em 18 meses. Nessa primeira etapa, qual é a capacidade de tratamento dessa estação? Ela tem capacidade de 30 litros por segundo, suficiente para a demanda que nós estamos almejando nessa primeira etapa com capacidade e com condições de ser ampliada. Na verdade, essa primeira etapa, ela contém um ralph para 30 litros por segundo e pode ser ampliado dentro da própria área que nós adquirimos, para futuras etapas. No compromisso de renovação da construção, a previsão é de 60% de cobertura. Nesse meio de estado, você tem quantos por cento da população atendida? Na verdade, essa cobertura é pequena. Não sei nem te dizer em termos percentuais o que isso significa, porque o ponto essencial e o básico era fazer a estação de tratamento de esgoto, que é o ponto pesado. Isso nós estamos fazendo com recursos próprios. Nós queremos crer que em 2013 nós possamos ter os recursos, porque agora barateia muito. O ponto caro de uma obra de esgoto é exatamente a estação de tratamento de esgoto. Tendo ela construída, a extensão de rede fica mais barata e é obviamente que nós vamos perseguir essa meta de atingir os 60%, só que obviamente que o prazo de 60% é o período da concessão. Agora, a questão da rede de água aqui é muito antiga, tem muito encanamento velho, muito problema de vazamento. Vocês pretendem fazer uma reposição, uma substituição? Na verdade, nós assumimos a Sanessu numa situação muito difícil lá em 2007. A empresa passa por um processo de recuperação. Com isso vem a questão da substituição de rede, modernização. Mas o que acontece? Nós tínhamos um problema sério em Cidrolândia de produção de água. Nós tínhamos aqui carência de produção de água. Quando nós assumimos aqui em 2007, 2008, tivemos problemas sérios aqui, prementes, de abastecimento de água. Então, como é que você pode pensar em substituição se você não tem produção? Então, resolvemos o problema de água de produção e agora queremos atacar a questão de substituição de rede. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto